Salve Filmaníacos, tudo beleza? Eu sou o Gabriel Gavinelli e hoje quero trazer então pra vocês aí uma declaração do Enzo Fittipaldi O Enzo então foi campeão da F4 Italiana no último final de semana em Mugello, vencendo duas corridas numa rodada tripla aí onde ele conquistou 3 pole positions E aí resumindo o ano de 2018 do Enzo Fittipaldi Então foram aí 14 poles, 8 vitórias e 21 pódiums Um ano impecável aí do brasileiro E aguardamos pra ver 2019 então Como é que vai ser aí, o Enzo tá com 17 anos em 2018 É uma grande promessa aí do automobilismo nacional, beleza? Então confiram aí o recado do Enzo Fittipaldi pra vocês aí F1 Maníacos, valeu? E aí meus amigos da F1 Mania, aqui é o Enzo Fittipaldi 2018 foi um ano muito especial pra mim 14 pole positions, 8 vitórias e 21 pódiums Terminei em terceiro lugar no campeonato alemão E nesse final de semana, venci o campeonato italiano Foi um fim de semana muito especial 3 pole positions, 2 vitórias correndo na chuva Então isso pra mim foi bem emocionante E também tinha muita alegria ter toda a minha família lá Tô indo pro GP do Brasil Então vamos comemorar junto Tô esperando pra vocês lá Um abraço Bacana, né? Então a gente também fica muito feliz de ter um competidor aí Do nível do Enzo Uma grande promessa realmente aí Pro futuro do automobilismo brasileiro Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha Não esqueça de se inscrever no nosso canal Compartilhe com seus amigos, comente É sempre um prazer estar aqui com vocês Beleza? Um grande abraço E fiquem com Deus Tchau 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 Tchau